Mas falo sempre para a Maria Luís, nunca para a câmara. Olá Maria Luís, bom dia, bom dia a todos. Não há público geral isso. Nós apresentamos serviços de alta qualidade, trabalhamos com DJs profissionais, trabalhamos também com bandas exclusivas que trabalham essencialmente na Music Beats e para mim isso é ótimo e dá uma segurança fantástica aos noivos porque não é fácil escolher uma animação entre tantas que estão no mercado, não é fácil tender por uma empresa, temos mesmo que mostrar argumentos acima da média. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa com o Mary Me. Hoje vamos falar sobre animação de casamento e temos aqui a Music Beats em que o Pedro Marques nos vai falar sobre este tema. e aí